E aí galera, começando mais um programa BOL TV todo sábado aqui na sua TV Santa Cecília às 18h30 com vários reprises, domingo, segunda, terça, Instagram, Facebook Passamos de 260 mil visualizações no Yutoba Ah, mano, tá pensando o que? O programa BOL TV tá só começando, quer saber o que tem no programa de hoje? Rola abertura aí! Rola abertura aí Ô Paulinho, beleza? Deta, como é que você tá, meu irmão? Ô Deta, tudo bom, nego? Bom dia, bom e você? Tranquilo, tranquilo, parece que o verão tá chegando, né? Até que enfim, chega de chuva, não aguento mais sete meses de chuva Paulinho, acho que vou precisar de 300 litros lá na Moral, na Supimar Como é que tá o teu agendamento aí, querido? Ô Deta, maravilha! Vamos tirar esse bolor, velho, vamos tirar esse bolor sim Vamos lá, Deta, Supimar pra mim tá fácil, viu? Eu vou me interar com a logística, tá? Nossa garagem é pertinho da Supimar, né? É na Nascar e Saras E eu vou pôr a captação do pedido e já te dou um retorno sim, tá? Mas eu creio que ele consiga te entregar ainda hoje Seu barco tá no seco, tá na água? Me dá uma dica, Deta Tá no seco, Paulinho Inclusive eu vou te passar o contato do Fernando, meu marinheiro E aí você alinha com ele aí, porque eu não estou no Guarujá, tá? E eu queria que você desse essa alinhada aí com ele certinho E de preferência já poder levar uns 3 litros de Actiol, o que você acha? Perfeito, Deta Eu alinho sim, eu alinho com o Fernando Não é o Fernando, seu marinheiro, né? Eu tenho o contato dele aqui, vou alinhar direitinho Quanto ao Actiol, eu já tenho a pronta entrega, tá? Nós temos lá na base do Guarujá E perfeito, Deta A hora da aplicação, o momento é esse, né? Ele já vai fazer toda uma mistura E você já vai estar aí com os setanos elevados aí Pra descascar esse canal, olha Tá bom, Deta? Vai dar tudo certo sim Eu vou agendar e alinho com o seu marinheiro E depois te dou uma devolutiva final Quanto ao abastecimento Tá bom, Paulinho, eu te agradeço Aproveitando aí, Paulinho Eu estou com um amigo lá em São Vicente Atende ele lá também ou não? Sim, sim O canal lá de São Vicente, o Mar Pequeno É nosso carro-chefe também, tá? A gente atua forte aqui no Sing, Bertioga E estamos gravando um bom trabalho lá em Loco Em todas as marinas, tá? Em ambas as partes do canal E a Ticlube, o Bahia A Tune, Itil, enfim Toda aquela região atendemos sim, tá, Deta? Inclusive com preço diferenciado Nosso atendimento diferenciado Que você já conhece, né? Pode indicar pros amigos lá Que eles vão falar muito bem ainda a gente Beleza então, Paulinho Então tá fechado Forte abraço Aí manda um abraço pro Marquinho Pra galera toda Pro Anderson Aí a galera da Rizel E te agradeço, tá bom, querido? Um abraço Outro, Deta Tenho que agradeço E vamos marcar esse camarão aí Vou mandar um abraço pra ele E vamos comer esse camarão junto aí Tá bom, Negão? Obrigado aí por estar contando a gente aí Eita, Deta Conta conosco aí Você é parceiro nosso Grande abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Agenda-se e vamos entregar direto na marina em loco É feito um link com o marinheiro De repente o proprietário da embarcação não pode estar presente A gente faz todo o acerto com o comandante da embarcação É feito também o faturamento Que isso tem uma praticidade muito grande Não está em loco para passar o cartão de crédito Verdade E quanto a quantidade também Às vezes não tem como prever essa quantidade da embarcação Vai ser 200 litros, 300 litros E pagando no antecipado, no cartão, complica um pouco Mas porém, a gente em loco também faz esse serviço de cartão E qual o diferencial? Você vai poder abastecer o seu barco Antes de sair, durante a semana, no hangar A gente tem boa relação com as marinas E por intermédio dos proprietários de embarcação Também se tiver alguma dificuldade no acesso Isso é liberado, a gente já pratica um bom tempo Temos tradição aqui no CING, em São Vicente, Bertioga Enfim, a Rizel já está bem conhecida no mundo náutico E viemos para fazer a diferença É o trabalho diferenciado, como você ressaltou E a qualidade do combustível, né, Detalhe? Hoje você tem combustível armazenado em poços, tanques subterrâneos O nosso a gente vai carregar direto na Petrobras É um diesel fresco, novo, né? E para isso também temos a solução, a cura, né? Que é o actióleo Que é o actióleo, né? Que nós colocamos hoje Sim, colocamos hoje na embarcação, na moral O actióleo nada mais, nada menos Ele vai estender Ele é um biocida, tá? Composto com um pacote de 22 aditivos E ele vai fazer uma extensão Dada a característica do diesel Ele não é um aditivo comum, como as pessoas imaginam Ele é mais do que isso Sim, sim Ele é um biocida, né? Porque a ação dele é antibacteriana Do enxofre, enfim Toda a bactéria que gera o óleo diesel, né? Com a umidade, água salgada E dentro disso ele tem mais 22 aditivos Que é o antioxidante, antispomante Enfim, são inúmeros Logo a gente detalha isso aí para o pessoal, né? Feito isso, ele faz uma filmogenização Que vai garantir a embarcação A proteção por 250 horas de uso Ou seja, você não fica refém desse produto Em todo o abastecimento, né? Feito uma vez o abastecimento Roda-se 250 horas Ele vai tratar desde o tanque, o pescador Filtro, bomba e injetora Todo o sistema Todo o sistema, né? E o detalhe Ele aumenta o número de setanos do diesel também Isso se converte em potência, rendimento Economia do combustível E também vai restaurar A potência original do motor Com todo esse processo de limpeza e filmogenização É excelente o produto, né? Aí ao longo das entrevistas A gente vai estar detalhando mais esse produto A gente está armando uma... Aliás, quero agradecer o outro Paulinho Que é o Paulinho aqui da Supimar Que é parceiro do programa Desde que o programa existe Um cara entusiasta do mundo náutico Apaixonado pelo mundo náutico Que aqui é da Marina Supimar Que é um beijão pro Paulinho E a entrada nas marinas Tem que ser facilitada, né? Porque isso é um diferencial pro cliente Ele está dando uma mordomia Entre a ação pro cliente É, hoje nós já temos acesso Na tropical, né? Na Porta do Sol Ou inclusive o nosso caminhão Permanece lá Olha o Duduíno E inclusive aqui, né? Temos boa relação também com o Paulinho Nunca tivemos dificuldade no abastecimento Já temos uma tradição no CING E em São Vicente também Estamos bravando um trabalho lá No Bahia, lá com a sua ajuda Olha o Zé, Zé Renato Tá puxando minha orelha aqui Enfim, né? Um grande abraço lá pro pessoal do Bahia O Wagner e o Flumento Enfim, nos recebeu muito bem Excelente o pessoal E, Deta Nosso serviço é esse É o nosso diferencial Leve ao Disque Diesel Vamos entregar no seu barco Você não vai pegar fila Você vai chegar Embarcação abastecida Vai descer Vai passear Mordomia total É um serviço diferenciado Qualidade E é o status também Vou chamar o Fernando Vem cá Meu comandante É o Fernando, cara Fernando também Ele cura também De outras embarcações Então, ainda Estamos recomendando o Verana Verdade A Rizel Está aí forte parceira Com a gente aí O Diesel muito bom Trabalho excelente E é isso aí É isso aí Ele fala bem Ele fala rápido Está aí a palavra do comandante Ele é tímido Ele é tímido Fernando, obrigado pela prestatividade Paulinho, você também Obrigado Disponha a Deta Todos vocês aí Estamos à disposição A RZ Estamos armando uma palestra Com o engenheiro Sim, sim Logo vamos fazer Tirar todas as dúvidas Do motorizar diesel Perfeito Fazer um workshop Vai vir o engenheiro da Actiord Tirar todas as dúvidas Passar todos os detalhes técnicos Enfim, o Actiord é um caminho sem volta É isso aí Galera, bom tê-los aqui no programa Boa TV essa semana Até semana que vem Se Deus quiser E ele há de querer Valeu, fui Tchau 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 Tchau